E aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da segunda temporada da Escolinha do LoL E hoje a gente vai falar sobre os buffs dos dragões elementais, sobre as almas dos dragões e também sobre o dragão ancião Existem quatro tipos de dragões elementais, infernal, oceano, nuvens e montanha, além de um dragão ancião A equipe que abateu um dragão elemental vai receber um pequeno buff que vai durar a partida toda, de acordo com o elemento do dragão O dragão infernal concede mais dano para sua equipe O dragão do oceano concede mais regeneração de vida fora de combate O dragão da montanha concede armadura e resistência mágica E por fim, o dragão das nuvens concede redução de tempo de recarga de sua ultimate Em todas as partidas nascem três dragões elementais diferentes Os dois primeiros são de elementos distintos e não nascem novamente O terceiro altera o mapa inteiro com base no elemento dele e pode nascer mais vezes A partir do momento que uma equipe abate quatro dragões, ela consegue a alma do dragão do respectivo elemento Além dos dragões elementais pararem de ressurgir, dando espaço ao dragão ancião As almas elementais são buffs mais poderosos, que também duram a partida inteira e são muito decisivos na vitória de uma equipe A alma infernal concede dano adicional em área a cada três segundos, muito forte para dano explosivo A alma do oceano concede cura ao causar dano em inimigos A alma da montanha concede um escudo após ficar cinco segundos sem receber dano E a alma das nuvens concede velocidade de movimento adicional após usar sua ultimate O dragão ancião possui um buff mais poderoso, que geralmente é responsável até mesmo por virar um jogo perdido Ao abater o dragão ancião, você e sua equipe passam a causar dano real através de queimaduras nos inimigos Além de executá-los quando estiverem com 20% de vida ou menos Esse efeito dura dois minutos e meio O dragão elemental nasce com cinco minutos de partida e leva mais cinco para ressurgir a partir do momento que ele foi abatido Já o dragão ancião leva seis minutos para nascer Esses são os dragões do LOL, espero que você tenha gostado desse vídeo No próximo a gente vai falar sobre o Arauto e o Barão Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e deixa também seu comentário Que é sempre muito importante e muito bacana trocar essa ideia com vocês Vou ficando por aqui e até a próxima, valeu!